Olá tudo bem, hoje estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal que é a minha rotina da manhã, porém eu ainda estou doente Bom gente, acabei de acordar, estou com muito sono ainda E o pior é que eu não sei o que eu vou fazer, vai ser tipo que o destino me reservar porque eu não gostei de casa Então olha gente, meu braço ainda está aqui, um pouco empolado, um pouco né A minha barriga já diminuiu bastante, estava demais na minha barriga Porque foi na minha barriga que eu descobri que eu estava com esse negócio né, eu vi e tal Nossa, aí estava muito pior do que está agora né E o braço estava pior ontem, os dois Eu não posso mais filmar isso para eu estou filmando, enfim E agora eu vou te ligar aqui o ar E agora gente, eu vou fazer tipo, vou arrumar minha cama que ela deve estar uma bagunça Vou escovar meu dente, vou lavar meu rosto e vou mexer só Eu vou, sei lá, vou ler um livro Olha o que uma doença não faz com a gente né gente Olha o que uma doença não faz com a gente Olha o que uma doença não faz com a gente Bom gente Eu já escomei meu dente Já troquei de roupa, já arrumei minha cama E agora eu vou mostrar esse slime Que eu fiz pra vocês, olha Olha esse slime que eu fiz ontem Ele tá um pouquinho duro E aí eu já vou colocar a pasta de dente nele Porque ele tá um pouco duro E ele tá fazendo bolha, um pouco de bolha Eu fiz ele ontem, gente Ele não tá fazendo bolha, na verdade Tem que colocar a pasta de dente nele E ontem, gente, acabou Esse ativador aqui, olha Que eu tava tentando fazer o resto das minhas slimes Porque essa agrobaricada não tá ativando minhas slimes Só usei esse ativador Eu já tinha ganhado de uma coluna de slimes Só que ele tá acabando já Então eu não sei como é que eu vou fazer pra poder, né Ativar mais as minhas slimes Se vocês quiserem me mandar slime, gente A minha caixa de postagem vai tá aí na tela Que eu adoro receber slimes Eu tenho medo quando eu coloco a pasta de dente Porque eu tenho medo de várias coisas, na verdade Tenho medo de quando eu coloco a pasta de dente E ela vai ficar muito mole, sei lá Olha, gente, ela tá boa Ela ficou bem melhor Continua um pouco o clique Tá valendo mais bolha Tá esticando mais Tá esticando mais, né? Ela tá bem melhor agora que eu coloquei a pasta de dente E já que eu já tive colocado bastante toco nela Tá com uma textura, tipo, diferente, sei lá E, gente, eu recebi vários comentários de vocês Falando como vocês ativam as slimes de vocês E continuem mandando dicas de como ativar slime Como deixar molezinho e tals Continuem deixando que eu leio todos Dou o coraçãozinho Então podem deixar aí as dicas de vocês Agora eu já vou terminar de mexer aqui nessa slime Porque ela tá muito boa, gente Agora que eu coloco a pasta de dente, ela tá boa Ah, eu já vou levar minha mão Porque eu vou jogar, acho que agora, videogame Um pouco de videogame Porque, gente, vida de quem tem esse tipo de doença Pegou esse tipo de doença É muito entediante Muito Muito, muito, muito Porque a gente não pode sair Porque eu vou te passar pra alguém E não pode ir pra escola Então é bem entediante Então agora eu vou lavar minha mão E vou jogar vídeo de alguém Esse corão de ficar saindo Porque esse é o corante líquido E eu tava usando antes Eu fui em pó Então acho que eu vou usar o leu em pó Porque o líquido tá saindo na pasta A escarote Eu não consigo me acostumar com esses pintinhos, gente Sério, eu quero logo que elas sumam Só que a médica, ela disse que talvez ir lá pra terça-feira saia Que é Eu só posso ir pra escola No caso, quarta Se foi o segundo que ela disse Só posso ir pra escola depois que as montinhas saírem Gente, eu sempre me encontro uma dúvida Será que eu jogo videogame Ou será que eu vou pro Netflix Ou pro YouTube Ou pro... Ou pra Amazon Eu jogo mais o The Sims O Fortnite e o Uno Mas eu tô com vontade de jogar Ai, eu também jogo esse, Street Fighter O que eu mais faço é assistir Netflix Claro, o vídeo E o YouTube Se eu mandar aqui um pouquinho Netflix Eu vou mostrar meus avatares pra vocês Meus avatares não Meu avatar, né Olha, gente Essa daqui é a Stephanie De uma série que eu gosto muito Que é Fuller House O papai é o Dustin E eu também não é esse cara aqui Que eu não sei quem é E eu tô assistindo essa série aqui, gente Inst... É... Não sei se falar o nome E ontem, gente Eu assisti Capitão América Suaidade Invernal E eu quero hoje assistir Guardiões da Galáxia E Vingadores da Era de U Agora eu não sei se eu assisto Estela Ou eu assisto Full House Ou algum filme, sei lá Gente, qual é a série favorita de vocês? Coloquem nos comentários Bom, gente Acabei de sair da cozinha Eu fui tomar café Que eu tava com um pouquinho de fome Eu tomei um pãozinho Um suco E é nóis E agora eu vou continuar aqui Assistindo a minha série Que ninguém gosta Por sinal Ninguém gosta de Fuller House E eu acho que isso é um absurdo É uma série muito legal E olha Eu já assisti milhões de vezes Então eu tô assistindo aleatoriamente Os episódios E é nóis Uh Gente, já passou um bom tempo Depois que eu comecei a assistir A minha série Tipo Meia hora, quarenta minutos E eu tenho uma pergunta Muito importante pra fazer pra vocês Coloque aqui nos comentários Que tipo de vídeo Que você gosta de assistir Aqui no Youtube Aqui no meu canal Se é rotina da manhã Se é rotina da noite Se é rotina do dia inteiro Se é... Arrume-se comigo Se vocês querem que eu grave Alguma gameplay Coloque aqui embaixo Os jogos que vocês querem Eu vi que vocês pediram Mais tanto pra eu gravar Free Fire Free Fire Free Fire Então coloque aqui nos comentários Se vocês querem Deixe qualquer vídeo Que você goste de assistir Aqui nos comentários Que eu vou tentar De tudo pra fazer E vou colocar Coraçãozinho E vou tentar te responder Ó gente Aqui é devagar, né Quando eu viro E tal E agora aqui Aqui é devagarzinho E tal Quando eu viro Aí desse lado Aqui é devagarzinho E aí E aí Aqui é devagarzinho 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 E aí Ai, não dá Meu Deus Ei, calma, vou cair Olha, eu não tinha mostrado direitinho esse cantinho do Harry Potter que eu fiz aqui Tem esse Funko do Harry Ele é muito lindo, sério, gente Tem a minha varinha da Hermione Oi E ela acendia, só que agora não atacei bateria Esse globinho do Harry E eu comprei esses três presentinhos na Saraiva Gente, ele é muito fofinho, sério Eu amo ele E aqui tem esse porta-livros A gente se fala, porta-livros Da Pataforma 934 Eu tô muito apaixonada, sério, gente Olha, tem o livro que eu tô muito fina de ler Só que ainda tem que ler esses outros Pra ler E eu não... Gente, eu fico enrolando pra ler livro Que vocês não têm uma ideia Enfim, esse é o Harry Potter Criança Amortiçoada Que eu ainda redo pra virar filme Mas eu sei que não vai virar É... Harry Potter Padre Filosofal que eu já li E ainda tem esses dois pra ler Que é a Câmaras Secretas É o Prisioneiro de Asco E ainda tem depois o... Caixa de Fogo Ordem da Fênix Enigma do Príncipe E Relíquias da Morte Faltam... Faltam muito Muito Faltam ainda seis livros Ele é muito fofo Bom, gente Eu acabei de me lembrar de um negócio muito importante Se você é daqui de Belém Não se esquece Se você não me segue no Instagram Primeiro já tá errado Me segue lá no Instagram Porque logo, logo vai sair a data E o local de onde você pode comprar o ingresso Pra minha balada Provavelmente tá quase certo Que vai ser dia 1º de setembro Num sábado E vai ser lá no Bosque do Pará Na Boate Hub E lembrando que não são muitos ingressos Então fica ligadinho lá no meu Instagram Que quando sair os ingressos Corre! Corre que vai acabar rápido Tá? Pronto? Ah, gente O meu Instagram é Tudoagued26 Vai tá aqui Quem é das antigas mesmo Vai lá naquele vídeo Nos vídeos antigos Ou se você se lembra mesmo Que eu sou uma mãe muito péssima, né? Com o nome da minha própria filha Então se você ainda se lembra Do nome dessa daqui Procurem nos vídeos antigos Ou se você se lembrar Coloca aqui nos comentários Por favor Essa daqui eu vou chamar de Cristal Porque eu não sei o nome dela A Melzinha Que é a... É a... Segunda mais velha E essa aqui Que é a mais velha de todas Gente É... Nossa Eu... Eu... Nossa Vocês não tem noção Do quanto eu tava esperando Que era esse que foi Cara De verdade E os três estão sem filha Se vocês querem que eu coloque E pedirem eles E grave Sei lá Uns stories Do IGTV Coloquem nos comentários Que eu gravo Tô com saudade de ver eles Então gente Eu espero muito Que vocês acharem dessa rotina Eu ainda tô doente Como eu falei E... Isso foi... Isso tá fazendo Eu gravar mais vídeos pra vocês E fazendo vocês ficarem Mais pertinho de mim Mesmo eu estando doente Então coloquem aí embaixo Como eu falei No vídeo É... Ideias de vídeos Jogos Que vocês querem que eu grave Qualquer coisa Até os fãs Se vocês querem que eu vote Com os fãs Com a era dos fãs Coloquem nos comentários Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esquece De clicar Muito No like Se inscreva no canal Se você não foi inscrito Ative o sininho Sininho Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo Eu sou A Duda Guedes Um grande beijo E Tchau A vocês Tchau Tchau Tchau, tchau.